Música Na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza sessão plenária ordinária de maneira presencial aqui no plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares apreciam um projeto de lei, um projeto de resolução legislativa, dois vetos a projetos de lei, além de uma moção de congratulação. Veja agora mais detalhes. O projeto de lei é o projeto que institui o programa Diversidade na Escola. A autora desse projeto é a vereadora Lucie Duartes, a professora Lucie, tia da moto. Já a mesa diretora propõe projeto de resolução que veda a veiculação de propaganda eleitoral no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Ainda na sessão, os vereadores decidem, se acatam, os vetos do prefeito municipal a dois projetos de lei. O primeiro veto é o projeto de lei que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas. Já o segundo veto é o projeto que estabelece o prazo de dois anos para a validade de credenciais em estacionamento para idosos. Por fim, os vereadores apreciam o envio de moção de congratulação ao professor, compositor e carnavalesco Gomes Fonseca. O autor dessa proposição é o vereador Jorge Trindade. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo a partir das 10 da manhã aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.